Segura pra mim? Eu seguro Quente, né? Segura pra mim Ai, não sei o que eu faço O que essa doida tá fazendo? O que é isso? É porque eu vou pra entrevista aqui em clima sensual Que parconinha dessa, meu filho? Ai, bem bolada Essa pegadinha é bem bolada Vamos rir Pegadinha nele, tem Dá mel sozinha Que parconinha dessa, meu filho? Querida Nossa, olha, eu vou colocar a saia Vou colocar a saia Vai rasgar minha roupa Embosquei a saia Sai daqui Vai embora, vai embora Dá minha roupa Minha blusa Oi, casal Vem Vocês podem dar a ajudinha? Desculpa, cheio o saco de vocês Calor, né? Que abriu um sol, menina Preciso de uma entrevista de emprego Só que não tem com essa roupa Você olha pra mim, por favor Rapidinho Só vou colocar outra blusinha Só que doida Tá mal calor Por favor Eu sou daqui mesmo E vocês, agora, por perto Nossa Ai, deixa eu pegar Ai, tira Ai, é que eu preciso colocar outra blusa Deixa eu pegar uma saia na bolsa Que saia? Uma saia que tem aqui Não tem vergonha É, mas assim, é pra não mostrar Deixa eu colocar a saia aqui Que saia? Vai provavelmente pra lá Mas aí não tem ninguém pra segurar pra mim Faz isso no mato, em qualquer lugar No mato, moça Ai, olha pra minha cara, né? Olha pra sua cara Vocês tudo aqui pra me ajudar? Casal, casal, tudo bem? Ai Desculpa, tinha que incomodar Você pode me ajudar, por favor? Tinha uma entrevista de emprego? Esquentou, né? Esquentou Daí a gente já saiu preparada, né? Ai, eu tô com esse vestidinho assim, ó Não dá Tá louca? Você vai deixar a roupa? Ai, 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 moça Enroscou tudo aqui Você é grossa Me ajuda aqui, ó Você tá louca? Eu só vou colocar uma saia que tem aqui Você tá louca? Não, não dá licença Vai embora, meu Você tá louca por quê? Casca fora, meu Olha as minhas coisas, ó Ele tá dando risada, gostou Qual que é a sua? Deixa ele me ajudar Ixi, que maluca Oi, João, tudo bem? As duas voltadas João, ó Viemos às compras Tá chegando o verão, né? Olha o que essas loucas vão fazer de novo Vocês vão rir muito na pegadinha Ai, tô olhando aqui você Ai, você acha que tá bem bonito Eu vou provar todos Você me ajuda Então vai lá que eu olho pra você Vem cá Eu ajudo O que que tá acontecendo aqui? Por que que você se coloca no seu lugar, Marona? Você se coloca no seu lugar Aqui é um lugar público Você para de olhar Se eu não vou chegar em casa Que pode conhecer você Quem tá olhando? Eu não posso fazer o quê? Não, não, vai Para de ser doida Ela tá se trocando Você Que barraqueira Ficou bom, né, Ros? Ficou bom, né? Nossa, ficou ótimo Já provou? Tá, vem pra mim ver se ficou bom Deixa eu ajudar Vamos rir, vamos rir Bonito, né? Que que é isso? Não, isso é uma loja Você não quer fazer isso aqui Calma, nada Deve ser isso que eu tô falando Não, você gostou Você gostou Não, você gostou Nesse domingo Você vai rir muito no João Cláudio Show Isso é uma loja Ela pode provar o que ela quiser Não, não, o que que é isso? Dá licença Não, encosta ela Dá licença Dá licença Não encosta nela Não encosta nada Dá licença, meu Moça, vamos se acalmar, viu? Ixi Amigo, eu sei que ele gostou Nossa